Já deu pra perceber com qual banda que eu vou conversar agora, né? Backstage do São Paulo Mix Festival 2009 E nós vamos conversar agora com o Cine Eu posso entrar? Pode Tá liberado então Aê, backstage aqui, que demais, meu! Galera do Cine aí, meu! Como que vocês estão aí por primeira vez no São Paulo Mix Festival? Conta aí pra galera da expectativa dessas coisas todas aí A ansiedade, meu, faltando aí uns 3 minutos, acho, né? Nós estamos nos preparando, colocando nossos fones e... Meu, e tô ligado, vocês ganharam vários prêmios esse ano Foi demais, assim, vocês estão mandando super bem A banda tá arrebentando Mas dá frio na barriga ainda, esses eventos? Ou já tá mais tranquilo e tal? Acabei de voltar pro banheiro, velho! Tava fazendo o que lá? Quem tem? Vem dele! Lavar o rosto, cara! Tem medo! É? Pô, deixa eu falar, meu, tá tocando várias bandas aí Vocês já estão, sei lá, no mercado faz um monte de tempo Charlie Brown Jr., Pete e tal E pra vocês deve ser bem legal poder dividir palco com essa galera E, meu, chegar lá e, tipo, e ver que os fãs que estão ali embaixo O público grita o nome de vocês tanto quanto, por exemplo, o Charlie Brown Que é uma banda que tem 12 anos de estrada, né? Pô, a gente é fã do Charlie Brown A gente é fã de todas as bandas que estão tocando aí A gente gosta do som de todo mundo Pra gente, não, é uma coisa muito boa É uma honra, cara É uma honra fechar o evento aí É gratificante, assim, acho que a ordem nem tanto Mas eu gosto de estar ao lado dessas bandas, assim Vendo um show de mesmo tamanho, assim O mesmo respeito pela galera E pela mix pra gente já vale tudo, assim É, e vocês já estão fregueses nossos lá, entendeu? Toda hora ele toca Garota Radical Agora tá com uma música nova de trabalho também Se você quiser E o disco, cara? Tipo, vocês vão trabalhar até quando? Vai rolar agora um disco em breve? Como que tá essa parada? Pô, acredito que acho que até a metade do ano que vem Ele ainda tá sendo trabalhado ali Acho que vão sair mais uns dois singles dele ainda É, vamos trabalhar A gente gosta de passar desse disco Acho que não pode desperdiçar Mas vai rolar uma música nova também nesse meio tempo Nesse show de hoje já tem algumas brincadeiras? Algum cover e tal? A gente vai tocar uma música que a gente ainda não tinha Não tava tocando A gente tocava as duas vezes A gente preparou um show novo pra esse show da mix É, vai ser um show bem especial E não pode falar então Porque daqui a pouco vocês vão fazer isso no palco É isso Ó, gente Pra quem quiser curtir mais o Cine Tem o MySpace Tem o site Fala aí pra galera então MySpace.com.banda.cine Fotolog.com.banda.cine.diary Pode acessar aí Pra terminar com chave de ouro, meu Onde eu tava conversando na festa da Mix TV Eu tava conversando com o Dan e com o Dave E meu, vocês falaram que vocês gostam de umas bandas e tal Eu vou fazer um desafio, eu quero que vocês cantem tipo, que nem, tipo, Dominó Vocês falaram que vocês cantem uma música dessa Backstreet Boys, qualquer coisa Se vira Mas vamos cantar aquela Qual? Se virem, vai meu Dizem que sou alucinado Só se for por você Cair no seu destino Pode crer Não liga não, vem Dá pra mim Seu amor Dá pra mim Não se preocupe porque eu serei um bom rapaz Não rola a dança também, meu Eu acho É isso aí É isso aí, uma salva de palmas É o São Paulo Mix Festival 2009 Encerrando com chave de ouro com os caras aqui ó Mas vamos ver É o São Paulo Mix é nóis É nóis